Deixa eu filmar aqui, eu vou lutar Pai, tu carregou o material Peraí, deixa eu cruzar aqui, peraí Onde fosse, não vai? É Ei, pai! Ele é menino da pista, é um problema Pai! Pai! Peraí, peraí tio, quem tá pegando o avião do outro filho Peraí Peraí Pai 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 Pai